Olá, sou Pedro Goubet, educador de violino e viola da Fábrica de Cultura de Sapopenda. Muitos aprendizes às vezes me perguntam como que é a carreira de alguém que quer ser violinista ou tocar profissionalmente. É importante a gente lembrar que se você quer tocar o instrumento, quer tocar o violino ou a viola, todo mundo pode aprender e isso é uma coisa que não tem uma regra, né? Tipo, se eu posso, se eu devo, se eu tenho talento ou não. Todo mundo pode aprender desde criança, adolescentes, adultos, não tem limites de idade. Mas essa curiosidade de muitos é saber como que é a profissão, se você de repente escolhe trabalhar com isso. É bem específico. Então eu vou contar um pouquinho como pode ser a carreira, desde a parte da formação até o campo de trabalho, onde as pessoas atuam realmente trabalhando com o violino ou a viola. Então vamos começar do início, né? As carreiras de quem trabalha com o violino ou com a viola, tocando, começa quando você começa a aprender o instrumento. E isso pode acontecer bem cedo, bem novinho, né? Quando criança ou adolescente. E não é tão comum adultos começarem a estudar o instrumento e de repente se tornarem profissionais. Mas isso pode acontecer também. A gente aprende geralmente as primeiras lições de alguém. Bem, o violino tem uma coisa interessante, o viola, alguns instrumentos musicais, que é muito difícil você sozinho, sem nenhum tipo de referência, conseguir desenvolver a maneira de tocar. Geralmente vai ter sempre alguém pra te indicar como fazer, como começar. Hoje ainda bem que com a internet, o YouTube, a gente consegue ter acesso, né? Mas se eu for só de você ler, talvez às vezes seria complicado de conseguir aprender. Então, tem muito de uma tradição oral, né? A gente passa a tradição de uma pessoa pra outra. Isso é muito comum no ensino e no aprendizado desses instrumentos. Então, esses primeiros passos geralmente são dados com a ajuda de um professor, de violino, né? Um educador. E pode acontecer dentro de um programa, né? Um programa de incentivo à cultura, à educação, numa escola, num colégio. Mas pode acontecer também de maneira privada, né? Com escolas de música ou com aulas particulares. É muito variada a maneira que a gente pode aprender e começar no instrumento. Então, geralmente, a gente começa nesse tipo de incentivo de alguém, por uma vontade. Então, esse é o panorama mais comum de quem começa. E isso leva muito tempo. O desenvolvimento, o aprendizado do instrumento, ele pode durar anos. E uma das razões dele poder durar tanto tempo é porque, na verdade, a história do instrumento é muito antiga, né? Se a gente for ver a história do instrumento, ver que tem lá 300, 400 anos de que ele existe, mais ou menos, como ele é. Quer dizer que tem muita coisa aconteceu, muita coisa, né? A gente pode explorar muita coisa. Então, isso acaba acontecendo quando a gente começa a desenvolver o instrumento. Obviamente, você vai escolher pra que lado você quer ir, né? Se você quer ir pra uma atuação mais na parte de música popular, atuação mais na parte de música clássica. E esse é um ponto importante do violino, né? Da viola especificamente, é que existem esses dois leques, geralmente, né? A gente vai pra música popular e pra música clássica. E a música clássica, ou música erudita, como as pessoas chamam, é onde a gente reconhece melhor o instrumento. Ou seja, onde ele atua mais. Então, depois de algum tempo nessa formação, né? Com o grupo, com o professor, e esses primeiros passos, que podem levar aí alguns anos, né? Facilmente. Geralmente, em algum momento, você pode pensar, bem, eu já atingi a técnica básica do instrumento. Eu conheço muito bem o instrumento. E como eu falei, como é um instrumento antigo, ele tem muita coisa pra ser conhecida, né? Então, de repente, eu posso agora pensar, talvez, cogitar e possa eu querer me tornar profissional. Então, qual que é o próximo passo, né? E aí, a gente vai descobrindo que, por o instrumento não ser tão popular no Brasil, né? A gente tem algumas, não tem tantas, às vezes, oportunidades pra gente conseguir se enquadrar ou se encaixar no mercado. Isso parte desde a formação. Então, você quer sair da sua escola ou da sua aula, que é a mais básica, né? E você quer entrar numa coisa mais intermediária pra avançado, pensando, talvez, na carreira profissional. E aí, você vai ver que também não é tão simples e não aparecem tantas possibilidades, né? Mas aí, em grandes cidades, a gente vai poder encontrar algumas escolas públicas, algumas privadas, que trabalham com esse processo de sair de um nível mais básico, né? De conhecer pra um nível mais intermediário, pensando em chegar no nível avançado. E aí, geralmente, as pessoas se envolvem com esse tipo de, né? Com essa escola, com esse lugar. E as exigências vão aumentando. Então, a prática também vai aumentando muito. A gente não tá só querendo aprender, mas se aperfeiçoar. São coisas um pouco diferentes nesse universo. E aí, cada vez mais, o quanto você se dedica pra esse aperfeiçoamento, vai ter um... vai reverberar lá na frente, no futuro, pensando numa carreira, né? E isso pode nos levar até a ideia de você fazer uma graduação, ou seja, uma faculdade, né? Baseada nesse instrumento. Na verdade, as faculdades são de música, né? Os cursos oficiais são de músicas, né? A graduação é música. E você tem uma licença, ou bacharel, por exemplo. Uma licença num determinado instrumento. E tem alguns instrumentos que são oferecidos na faculdade, mas são todos que têm essa licença pra se tornar bacharel. E ali você vai elevar o seu aperfeiçoamento ao máximo. Então, você vai realmente conhecer muito do instrumento, da história, e ir tocando, principalmente. Então, é um curso muito prático, além da parte de história da música, de teoria da música, dos conceitos musicais mais... que estão lá mais acadêmicos, com mais um papel, mas junto com a performance. Então, numa graduação, né? Em bacharel de violino, por exemplo, você pode ter todos os elementos necessários pra você, talvez, começar a ingressar num mercado de trabalho como violinista. Mas tem que lembrar que, também, a maioria dos cursos de música, principalmente aqui no Brasil, a maioria vão ter, também, o curso é ligado à licenciatura. Então, na verdade, é uma graduação pensada na pedagogia musical, né? Você vai ser um pedagogo musical. E aí, varia muito qual instrumento você usa como ferramenta. E não é tão importante, assim, você ter um instrumento, mas qual instrumento que você toca, você é especializado, e você usa como ferramenta na área da pedagogia musical. E, às vezes, alguns cursos vão mais também pra área de educação artística em geral. Mas é diferente se você pensar numa graduação em bacharel de instrumento, onde você é especializado naquele instrumento. E, mesmo depois de formado na faculdade, na graduação, hoje já existem pós-graduação na performance do instrumento. Então, você pode fazer uma pós ou um mestrado mesmo baseado no violino. Então, isso já está acontecendo. Já existe no Brasil um pouco mais. É uma coisa mais recente, de uns anos pra cá. Então, você pode se aperfeiçoar ainda mais. E esse caminho da ideia de fazer a graduação, talvez uma pós especializada no instrumento, né? Ele, geralmente, um pouco leva pra um outro caminho profissional. Agora eu vou entrar na parte mais profissional. Uma das áreas de atuação que pode ter um violinista profissional são as orquestras. Então, as orquestras sinfônicas que existem em alguns grandes centros aqui do Brasil, como a Sinfônica do Estado de São Paulo, a USESP, a Filamônica de Minas Gerais. Então, em várias cidades grandes, tem, provavelmente, uma orquestra grande que funciona como uma orquestra profissional. Ou seja, as pessoas participam, elas tocam, elas trabalham e a profissão delas é essa. Elas recebem, tem um salário baseado nesse tipo de trabalho. Então, muita parte dessa formação que eu falei, da graduação, da pós-graduação, é muito voltada pra que você esteja apto a conseguir ingressar em uma dessas orquestras. Mas, existem, não existem muitas orquestras pra você poder, de fato, trabalhar. Isso é uma questão que acaba influenciando no que a gente pode fazer, também, trabalho tocando, né? E, então, provavelmente, não vai ter espaço pra todo mundo que se forma tocando violino pra tocar dentro desses grupos. Então, acontece que você tem que buscar e procurar outras maneiras, também, de continuar ou de trabalhar tocando. Mas, se você quiser entrar, por exemplo, numa orquestra dessas orquestras profissionais, é só você passar um concurso da orquestra. É algo que acontece, não acontece muito, as vagas nem sempre estão disponíveis. Então, não é exatamente um meio muito fácil de entrar. Mas, é uma possibilidade, como profissão. E, existe um mercado, também, pra que a gente possa atuar como violinista profissional, não só ligado às orquestras, né? Hoje em dia, tem muitos campos de eventos que você vai ter uma demanda pra trabalhar como violinista. Primeiro, o que a gente conhece melhor é o mercado dos casamentos, das cerimônias. Isso vai até cerimônias de vários tipos, não só de casamentos, mas, todo tipo de cerimonial, onde existe algum evento musical atrelado. Então, isso, dependendo da cidade que você está, uma cidade maior, vão ter mais possibilidades disso acontecer. E, também, um paralelo é o trabalho do artista, do músico como artista, dentro de outras áreas. Por exemplo, do teatro, né? Então, é muito comum no teatro, tanto no teatro musical, ou seja, já existe uma orquestra no teatro musical, então, existe ali uma possibilidade de trabalho, também, como do teatro não musical. Teatro que, na verdade, só usa ali os músicos como uma maneira de ter uma trilha sonora. E, nisso, tem tanta atuação do músico, como ele pode, também, gravar, né? Pra esse tipo de evento, pra esse tipo de espetáculo. Então, é onde você começa a se associar a outras artes, assim como a dança, né? E, daí, como eu falei, existe o mercado das gravações. Então, você também pode ser um músico que é contratado pra gravar uma determinada música. Claro, na área de espetáculos e grandes shows, pode ser que, às vezes, tenha, também, a participação de pessoas tocando violino ou viola. Shows, por exemplo, de artista pop, sertanejo, shows gospel, ou até mesmo o trabalho em grandes cruzeiros, em navios. Tudo isso tá ligado muito ao mercado do espetáculo, né? Do show e como que os artistas também prestam serviço pra esse tipo de trabalho. Eles serão contratados pra atuar nessas áreas. É muito abrangente, não dá pra especificar muito, mas existem inúmeros tipos de espetáculos no qual você pode, também, encontrar pessoas tocando esses instrumentos, como o violino, a viola e até mesmo o cello e o contrabaixo que são da mesma família. Uma coisa interessante é que a tradição, né, do violino, vem da Europa, vem da Itália, enfim. E na Europa, ela é mais disseminada. Então, lá, você também tem algumas outras carreiras que aqui no Brasil, elas não existem muito. Por exemplo, a carreira de camerista, né, que é onde se apresentam com grupos pequenos, né, de música de câmera. Aqui, ainda, a gente não tem muito espaço pra que isso seja realmente viável como profissão. e com muitas raras exceções, né, e lá fora isso já é mais comum, porque tem muito a ver com a tradição deles, né. Assim como lá fora, na Europa, especialmente, vão existir muito mais orquestras, porque é da tradição deles, da social, cultural, daqueles lugares. Então, existem muito mais orquestras profissionais que têm uma demanda maior e atendem um público maior. Por outro lado, aqui no Brasil, tem um movimento bem interessante de violinistas populares. Não é muito antigo, ele é mais recente, de uns anos pra cá, e alguns violinistas começaram a incorporar elementos da música popular brasileira com o violino, né. Isso era muito separado até uns anos atrás, e hoje em dia, alguns instrumentistas estão fazendo isso como uma forma de expressão artística, mas que também se tornou uma maneira, uma profissão. Estão fazendo shows, fazendo workshops, então eu posso citar alguns nomes como o Ricardo Herds, o Nicolas Kratik e a Carolina Penesi. Então, são alguns nomes de violinistas que estão começando a misturar um pouco a ideia do violino clássico, que é por onde a gente aprende, geralmente, e pondo elementos da música e da cultura brasileira. Obviamente que essa ideia do violino fora da orquestra da música clássica, ela é mais popular e mais comum fora do Brasil. Então, tem um importante violinista francês que misturava a música do jazz, que era o Grappelli, ou uma violinista americana que trabalha muito com jazz americano, que era o Gina Carter, e alguns nomes, assim, de pessoas que vão experimentando coisas novas e vão misturando com outros gêneros e aí fazendo algo muito autoral também, tornando isso a sua profissão. Então, isso é uma coisa nova ainda, que aqui no Brasil, como eu falei, está começando a ter mais comum com o violino especificamente, quem sabe vão ter mais. Então, provavelmente, você às vezes vê nesses grandes shows, mesmo artistas como eu falei, góspios, sertaneiros, você vai ver alguns violinos, algumas violas, pessoas que profissionalmente estão ali atuando. Aqui eu dei alguns exemplos de áreas de atuação profissional para violinistas e violistas, alguns são muito curiosos em saber e, obviamente, que nem é tão, acho que pode ir um pouco além disso também, talvez eu nem saiba se tem mais áreas de atuação, o Brasil é tão grande, então pode ser que se tenha mais espaços que eu não conheço ainda. De qualquer forma, eu não falei muito sobre uma outra área de atuação que é comum que é a área da educação musical, na área da educação do violino, porque isso é muito específico. Então, talvez tenha uma formação específica que é você poder tirar a licenciatura em música, ou assessora em artes com habilitação em música, mas isso também é uma área de atuação como professor, então eu quis, na verdade, dar uma atenção maior à área de atuação como violinista mesmo, como músico profissional. Então eu espero que tenha dado algumas ideias de como funciona essa carreira, que ela existe, é possível, e por onde que ela começa, enfim, mas a gente não sabe muito por onde ela vai, porque vocês viram que tem muitas possibilidades, vai depender muito de como você construiu ela, principalmente de quanto você se dedicou ao instrumento, isso faz muita diferença nessa carreira, para poder realmente escolher mais coisas do que você quer fazer. É isso, obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.